Aventura é na região Amazônica, venha conhecer Santarém, no Pará. Sejam bem-vindos ao Triples e Flix, o canal de viagens, aventuras e história. No vídeo de hoje, vou contar as impressões sobre a terceira maior cidade do Pará. Era maio de 2017, quando desembarquei em Santarém. E a melhor forma de chegar era essa mesmo, de avião. Do aeroporto até o centro da cidade são 13 quilômetros e as opções mais em conta são ônibus ou Uber. Além do avião, agora, com o asfaltamento da BR-163, vídeo ônibus ou carro também é viável. Mas, por estar às margens do rio Amazonas, o transporte fluvial é o mais utilizado, principalmente para a ligação com Manaus e Belém. E os grandes barcos levam até caminhões. E chegam e saem gaiolas todos os dias, trazendo e levando passageiros de cargas para toda a região. As viagens levam dias e a rede é um acessório indispensável. Para Manaus, por exemplo, são dois dias e até Belém, três dias de viagem. Para as localidades mais próximas, as lanchas rápidas são a melhor opção, principalmente para quem quiser conhecer as cidades no rio Tapajós. O porto de Santarém é responsável pelo escoamento de grande parte da produção agrícola do centro-oeste e a maior fonte de divisas do município. Bom, quanto à cidade... Dê uma olhada. Essa é a principal avenida. E essas valas com água parada têm um mau cheiro terrível. Mesmo com a construção desse cais de arrimo, nas cheias do rio, várias ruas ficam inundadas. Para minimizar o problema, várias dragas ficam jogando água de volta para o rio. Tem tudo para dar errado, né? E dá mesmo. Alagamentos aqui são frequentes. Aproveitando o cais, foi construído um calçadão com praças e quiosques. E é bem agradável caminhar à noite nesse lugar e ver a chegada e partida das gaiolas pelo rio. E olha, aqui no verão é bem quente. Por isso, não adianta tentar economizar ficando em hotel sem ar-condicionado, pois o calor aqui é muito úmido e dá uma sensação de abafamento. Então, o ar-condicionado aqui é essencial. Do terminal fluvial turístico, bem no final do calçadão, saem passeios de lanchas bem baratos para conhecer o encontro dos rios, uma das atrações do lugar. Assim como também contemplar o belíssimo pôr-do-sol. E para conhecer os costumes locais, visitar o mercado municipal é um passeio interessante. Assim como a feira de pescado. Agora, prepare o nariz, pois o cheiro aqui é bem forte no começo. Depois, a gente até vai acostumando. Nessa feira, o legal é conhecer as variedades de peixes, farinhas e produtos regionais. Agora, o mais espetacular é isso aí. Não, não. Não é o homem pescando com barbante. Mas o que vai aparecer daqui a pouco. Viu só? Um boto fantástico, né? Eles aparecem aqui todo o início e final do dia. Os feirantes pedem uma contribuição e ficam lançando peixes amarrados para atrair os botos. Poder ver esses belíssimos animais de perto é muito especial. Pena que estão cada vez mais raros. Estão ameaçados de extinção. Voltei várias vezes só para ficar vendo e tirar umas boas fotos também. Mas olha, foi bem difícil, porque eles são bem rápidos, principalmente quando saem da água. Mas essa, olha, ficou muito legal. Consegui uma boa foto de recordação. Iniciando minha andança pelo Centro Histórico, fui até a Igreja Matriz. E as torres dessa igreja, na época de inauguração, eram visíveis tanto do rio Tapajós quanto do rio Amazonas. Além da imagem de Nossa Senhora, o destaque é o crucifixo de ferro fundido, doado pelo explorador Von Martius, após ter sobrevivido a uma tempestade. Encontrei várias outras igrejas católicas, luteranas e evangélicas por toda a cidade. As praças e construções históricas, olha, bem que mereciam a melhor atenção e investimento. A cidade como um todo tem uma estrutura razoável na área central, mas bem precária fora dela. O transporte público tem ônibus que levam até ao pé do chão, o destino mais famoso da região e que nós falaremos depois em um próximo episódio. Em termos de hospedagem, tem bons hotéis, com destaque a esse Barro Dada, que fica próximo ao centro e tem uma ótima estrutura. Quanto à gastronomia, a dica é a Casa do Saulo, eleita em 2018 como o melhor restaurante da região norte. Mais próximo ao centro, a Peixaria Rayana é uma ótima pedida. E pra dar uma variada, o restaurante Varanda tem uma cozinha mineira excelente. Enfim, Santarém é um destino que serve como base para se conhecer Alter do Chão e Pindobal. E três dias de hospedagem aqui são mais do que o suficiente. Espero que tenha gostado de mais esse passeio e que as informações lhe tenham sido úteis. Comente aqui embaixo, deixe o seu like, inscreva-se e compartilhe esse vídeo. Agradeço a sua companhia e no próximo episódio, dicas de uma cachoeira e um passeio de barco no encontro dos rios Tapajós e Amazonas. Não perca! É isso aí, um grande abraço e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho